Antes de começar o vídeo propriamente dito, eu quero deixar dois recados aqui pra você que está assistindo. Primeiro, por mais que eu passe informações técnicas e fale algumas questões mais, digamos, jornalísticas pra vocês, esse vídeo é um vídeo de um torcedor e um vídeo passional. Então, a ideia aqui é conversar com você como um torcedor conversa com outro torcedor. Então, eu não vou ficar tão preso a análises táticas, informações técnicas, números e essas coisas. Segundo, que complementando esse comentário anterior, eu quero já pedir desculpas antecipadamente pelos possíveis palavrões que eu posso falar. Vou tentar evitar, mas dadas as circunstâncias que você pode ter acompanhado aí dos últimos dias, principalmente de ontem e hoje, do Atlético Goianiense, dá vontade de xingar bastante. Mas, dito isso, vamos pro vídeo. Fala aí, seus torcedores que queriam Antônio Carlos Zago e ganharam Mozart. Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Victor Gader. E, pra começar aqui, deixa um curtido aqui embaixo e se inscreve aqui no canal. Me ajuda demais aí com a divulgação do vídeo. E, na boa, eu tô merecendo, depois do que tá rolando, cara, no Dragão. Depois dessa contratação aí, cara, me ajuda, pelo menos com um like aqui embaixo. Porque, na moral, difícil, viu? Vamos lá, vamos conversar aqui. Porque, primeiro, o Atlético Goianiense ainda não anunciou oficialmente, mas está em finalização de, né, de contratação do técnico Mozart Santos. Técnico que, esse que treinou pouquíssimos clubes e que teve pouquíssima conquista, né, digamos assim. É um técnico... Pô, como é que eu vou falar isso sem ofender o cara? É um técnico que tem baixíssima experiência. Vamos dizer assim, né? Pouca experiência. Mozart tava treinando o Guarani, né, de São Paulo. Encerrou lá a sua passagem com mais derrotas do que vitórias. Anteriormente, ele teve apenas duas passagens, digamos, vitoriosas, entre aspas. Que foi quando ele treinou o CSA, né? Na primeira vez ele treinou o CSA e quase levou o CSA pra Série A. Na segunda vez também treinou o CSA e teve até uma passagem relativamente boa. Mas, devido às derrotas ali em determinado período, foi demitido também. E nesse meio tempo, antes disso, ele treinou o Coritiba de maneira interina. Treinou o Cruzeiro, que foi lamentável o trabalho que ele fez no Cruzeiro. A Chapecoense, mais ainda. Trabalhos medíocres. E o último, como eu falei, foi o Guarani. E aí, a diretoria do Atlético Goianiense foi atrás do Mozart Santos pra tentar fechar a contratação com ele. O Mozart Santos, ele treina o time, ele costuma treinar o time no estilo de 4, 2, 3, 1. Onde ele entra com uma linha de 4, né? Com dois vagueiros, dois laterais. Os dois volantes. E ele deixa uma linha de 3, onde ele usa um meia e dois pontas. Geralmente, não fixos. Bem móveis. Bem, digamos assim, que conseguem trabalhar ali, né? Mudando de posição, fazendo transições e com um jogador de frente mais fixo, né? Seria basicamente um 4, 2, 3, 1. Essas são as informações, digamos, jornalísticas, táticas, né? Do Mozart Santos. Se tiver algum outro dado que vocês queiram, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu posso trazer pra vocês. Não vou entrar aqui em números de vitórias, derrotas e blá, blá, blá. Por quê? Porque o Atlético Goeniense, agora eu vou começar, eu acho que eu vou começar a me estressar, então já peço desculpas novamente, tá? O Atlético Goeniense, ele acabou, acabou de sair da Série A depois de passar 3 anos bem sucedidos lá na elite do futebol brasileiro. O Atlético caiu ano passado, mas caiu assim, caiu lutando até o fim. E nos últimos momentos ali, nos últimos suspiros, o Atlético estava sob o comando do técnico interino, o Eduardo Souza. Que acabou sendo efetivado pra 2023, após a queda do Dragão. E esse ano, o Atlético disputou, por enquanto, apenas o Campeonato Goiano e uma partida da Copa do Brasil muito mal jogada, diga-se de passagem. E no Campeonato Goiano, o Eduardo Souza fez aquilo que se espera de qualquer técnico em estadual. Mesclou o time, fez vários testes, colocou a equipe de várias maneiras diferentes, com vários jogadores diferentes, pra rodar elenco, pra tentar encontrar o seu estilo de jogo e pra colocar o time de uma maneira competitiva. Um time que pudesse ter respaldo, seja qual fosse o jogador que estivesse em campo. Basicamente, um aquecimento pras outras competições. Só que o Eduardo Souza, por mais que estivesse fazendo aquilo, o Eduardo Souza nunca foi um técnico que inspirou confiança pra ninguém, pra nenhum torcedor. Porque ele é um interino, ele não é um técnico que está preparado pra levar uma equipe tecnicamente favorita, né, da Série B, pra uma Série A. Porque o Atlético-Guiniense, desculpa, não é falta de humildade, não é desrespeito às outras equipes da Série B, mas o Atlético-Guiniense caiu ano passado com todo mundo já sabendo que o ano seguinte ele vai lutar pra sumir. Porque, atualmente, pelo tamanho que o Atlético se tornou e pela pequena tradição que ele montou, né, nesse período do século XXI, o Atlético-Guiniense vem se tornando aquele tipo de clube que é muito, relativamente grande pra Série B, mas acaba não sendo grande o suficiente pra se manter na Série A. Tem uma estrutura invejável, todo mundo que vem pra cá treinar fala que a estrutura do Atlético é muito boa, o time é muito bem dirigido pelo Adson Batista, né, o clube é muito bem dirigido por ele, isso não posso negar. Mantenha suas contas em dia, paga certinho seus atletas, tem toda uma estrutura financeira, administrativa, que funciona muito bem. Só que, acima de tudo isso, o que tem que funcionar num clube de futebol é o futebol. E aí, assim, se o futebol não funciona, cara, não adianta nada o time tá com as contas em dia. É só você ver o Santos, o que o Santos tá vivendo lá no Campeonato Paulista. O Santos ficou fora da fase decisiva do Paulistão pelo terceiro ano seguido. E o Santos tem todas as suas contas em dia. Jogadores recebem bonitinho, não tá devendo salário pra ninguém. Então, assim, se o futebol não funciona, a coisa toda não funciona. Não importa se o financeiro tá bom, não funciona, cara. E aí, você tem um clube que caiu ano passado, se reforçou bem, o Adson Batista fez boas contratações, sim, dado o nosso escopo, a capacidade que o Atlético tem de contratação. Ele fez boas contratações, montou um elenco bom, um elenco que consegue ter boas peças, peças que, inclusive, estavam na Série A o ano passado e que passa uma certa confiança ao seu torcedor, que conseguiria montar muito bem um time com essas peças que foram contratadas. E a gente viu o Eduardo Souza fazer isso. Só que, por conta desse começo de temporada, o time ainda não está bem encaixado. E com o Eduardo Souza à beira do campo, aí ficava mais complicado ainda, porque a gente não tinha nem a confiança de que a gente ia conseguir ver um técnico dar encaixe pra esse elenco. Só que aí, a gente ficou uma semana cozinhando essa expectativa pra saber quem é que o Adson Batista ia trazer para comandar um elenco que pretende subir pra Série A. Só que aí, quem que ele contrata? A porra do Mozart Santos, que é um técnico fraquíssimo, com todo respeito. Deve ser uma pessoa maravilhosa, deve ser um pai exemplar, sei lá. É uma pessoa, não entra no pessoal do cara, tá? Mas como técnico, cara, olha os trabalhos, os pouquíssimos, pouquíssimos trabalhos que esse cara fez. E aí, cara, por que diabos o Adson Batista vai procurar esse técnico? Não vem falar que ele tem um perfil técnico que se encaixa no futebol do Atlético Inês. Cara, ele não tem nem perfil técnico ainda, pra ser muito sincero. O perfil dele ainda tá em construção. Ele é um técnico novo. Aí você pode pensar assim, ah, beleza. Então, o Adson Batista tá procurando um sangue novo pra poder treinar o elenco, treinar o time e assim, né, ganhar experiência, como o próprio Adson falou, em evoluir em certos aspectos. Cara, desculpa. Vai me perdoar. Cara, qual que é o problema de contratar um técnico de prestígio? Não precisa ser um Guardiola, um Luxemburgo, um Tite. Eu não quero contratar isso. Meu time não tem tamanho pra esse tipo de técnico. Infelizmente, o Atlético Inês não tem esse tamanho. Mas qual é a dificuldade de procurar o Antônio Caruzago, por exemplo, que tá lá, ó. Fez um trabalho excelente no Red Bull Bragantino, na conquista da Série B do Red Bull Bragantino, quando eles subiram pra Série A. Por que não foi atrás do cara? Um cara que tem experiência até internacional. Ah, mas aí o Atlético não tem condição de pagar. Ah, pode até ter tentado, porque pelo que eu ouvi falar, o Mozart não era a primeira opção. Cara, mas dane-se isso aí, porque já deu do Atlético ficar fazendo economia pra ficar sofrendo. O ano passado foi desse jeito, cara. Economizou no comando técnico. O comando técnico quer que, na minha opinião, deveria ser o maior investimento. Porque se alguém vai conseguir tirar o melhor desses jogadores, é um bom técnico. Não é um cara inexperiente, um cara que tá começando carreira, um cara que claramente tem péssimas passagens pelos clubes onde ele esteve. É só você fazer uma pequena pesquisa na internet e você encontra os péssimos resultados do Mozart Santos. Ele não é o técnico. Na minha opinião, isso aí, já vou falando logo, eu espero que ele queime a minha língua, tá? Mas ele não é pra mim um técnico que vai fazer o Atlético Goianiense subir pra Série A. Não vejo isso, cara. Não consigo enxergar isso, dado o retrospecto desse técnico. Não tô entrando no mérito dele como pessoa, não tô entrando no mérito dele como nada. Tô entrando na parte analítica da coisa, certo? Números. E aí eu não vou entrar nos detalhes desses números, mas se você pesquisar na internet, você vai ver facilmente. Que é um técnico que não tem conquista, não tem... Não é nem um técnico assim, ah, o Maurício Barbieri, por exemplo, que treinou ali o... O Bragantino, e teve boas conquistas. Veio do Flamengo, teve outras passagens. Poderia ser, por exemplo, aquele técnico que treinou o Goiás, um técnico jovem, Thiago Largue, por exemplo, que aí sim é um técnico que realmente tá começando, que você entende que é um técnico jovem, com pensamentos jovens. Cara, esse Mozart, na minha opinião, é só um... Cara, é o futuro ex-técnico do Atlético, tá? E eu vou falar, repetir mais uma vez pra vocês. Eu espero queimar a minha língua, tá? Eu espero que ele conquiste a Série B, eu, pelo menos, conquiste o acesso à Série A o ano que vem, e cale a minha boca. Eu vou ter prazer, cara, em vir aqui e fazer um vídeo me desculpando, com você, torcedor, e até mesmo com ele, pela minha perspectiva inicial, pelo meu primeiro momento, né? Pelo que eu achei, quando eu fiquei sabendo da contratação. Vai ser um prazer. Cara, um prazer. Mas, nesse momento, é irritante ver, mais uma vez, o dragão economizando dinheiro pra não contratar uma pessoa com mais capacidade técnica do que uma droga do Mozart Santos. Na boa, me desculpa. Mas, porra, cara, qual que é a dificuldade de atrair um técnico melhor? E não vem falar que é falta de dinheiro, porque não é. Isso aí, ou é murrinhagem mesmo, porque não quer gastar, quer gastar pouco, sabe? E aí fica nesse sofrimento, contratando gente fraca, fraca pra treinar, tá? O ano passado, a gente teve o Marcelo Cabo, logo no começo do ano, aí saiu logo, né? Aí teve o Humberto Lozer. Antes disso, a gente foi treinado durante um tempo pelo Eduardo Souza, depois veio o Humberto Lozer, depois veio o Jorginho. Humberto Lozer é um técnico também, que é nesse estilo, assim, que é um técnico que ainda não tem grandes conquistas, mas pelo menos ele tem bons resultados em alguns clubes que ele treinou. Até no Atlético Goianiense, ele foi bem, sabe? Ele não estava exatamente ótimo, mas ele foi relativamente bem no período que ele estava aqui, sabe? Até campeão aqui, ele foi no Campeonato Goiano, cara. O Jorginho mesmo é um bom técnico, só que fala muita bobagem. É um técnico que não consegue manter o seu trabalho de maneira profissional. Ele entra muito no pessoal e faz merda. o Eduardo Batista é uma piada. Foi uma piada, ele vinha aqui treinar o Atlético Goianiense. Aqui foi uma tragédia, que foi basicamente o que enterrou o Atlético Goianiense na Série B de 2023. E o Eduardo Souza, quando voltou, voltou para tapar buraco. Voltou para ser o auxiliar para quebrar o galho até o final do ano e quase conseguiu, saca? Foi por incompetência durante o ano inteiro, nessa troca miserável de técnico toda hora, que a gente caiu o ano passado. E aí, esse ano, volta a fazer a mesma porcaria. Sabe? Não, cara, me desculpa. Eu não estou querendo, como eu repito mais uma vez, eu não estou querendo ofender o técnico Mozart Santos do seu pessoal. Cara, ele deve ser uma pessoa incrível. Sabe? Mas, cara, é um técnico fraco. Cara, é um técnico muito fraco. Muito fraco. Para a gente, que está querendo subir para a Série A o ano que vem. Não é o técnico que o Atlético precisa para conseguir fazer esse elenco render o suficiente para chegar em uma Série A. Pelo menos, de acordo com o seu retrospecto. Não é, cara. Não é. E aí, cara, o jeito é o quê? A gente engolir. Porque a torcida reclama, a torcida fala. Watson, ou seja lá quem for, conselho deliberativo do conselho do dragão, os cabeções lá do dragão que mandam no Atlético. Cara, o pessoal não ouve a torcida. O pessoal não está nem aí para a torcida, na realidade. Porque se eles tivessem o mínimo de noção de dar importância para o que a torcida está falando, eles iam sondar alguns dos nomes que foram citados que são técnicos baratos, cara. Baratos. E melhores do que o Mozart. Saca? Eu fiz um vídeo, vou deixar o link aqui para vocês, o cardzinho aqui. Aliás, desculpa, aqui, né? Não sei. Vou deixar o card aqui para vocês. Onde eu fiz uma lista de nove técnicos, sendo que um ou outro que já está trabalhando, mas poderia até mesmo trocar de time, que são melhores do que o Mozart. Eu nem pensei no Mozart. De tanto que eu achei ele fraco. Saca? Eu vi o trabalho dele no Cruzeiro, eu vi o trabalho dele na Chapecoense, eu vi o trabalho dele no CSA. É medíocre. E quando eu falo medíocre, entenda medíocre como um trabalho na média, tá? Não é ofensa, é você dizer que o trabalho está em média. Ele não é um trabalho que vai conquistar grandes coisas, sabe? Também não é o pior técnico do mundo, também admito, mas, cara, sabe? Ah, o primeiro que aceitou, porque pode ter feito proposta para outros técnicos e eles não aceitaram os valores. Cara, investe, investimento, porque se você consegue subir para a Série A, o ano que vem você recupera esse dinheiro. É, sabe? É básico, cara, é básico. Futebol não pode ser tratado dessa maneira. O comando técnico de um time não pode ser tratado dessa maneira. Qualquer um, o primeiro que puder, ou, aí é uma especulação, já deixo isso aqui bem claro, ou simplesmente foi o único que aceitou as diretrizes do Alisson Batista, porque a gente sabe como é o Alisson Batista. É aquele tipo de diretor, presidente, que chega na frente do microfone e começa a falar um monte de porcaria que não deveria falar, porque se sente no direito de falar isso, como, por exemplo, criticar jogador depois do jogo, criticar técnico depois do jogo, criticar goleiro, criticar juiz, criticar o que for. Quando você quer criticar, por exemplo, um adversário por alguma coisa que aconteceu, ou o juiz, cara, nem sempre isso já é bom, mas pelo menos você não está cuspindo no prato que você está comendo. Agora, quando você vem para criticar jogador, técnico, como o Alisson Batista faz, é um tiro no pé e ninguém consegue colocar isso na cabeça do cara. Parece que o Atlético não tem conselho deliberativo, não tem nem gestão de marketing que consegue controlar a língua do seu diretor, do seu presidente, porque ele é o cacife que manda em tudo. Se alguém falar para ele, não, você não pode falar esse tipo de coisa porque isso mancha a imagem do seu clube, isso diminui o rendimento dos seus jogadores ou do seu técnico, ninguém, ninguém consegue colocar isso na cabeça do cara. Sabe? Aí, como é que faz, cara? Você tem que, o técnico tem que aceitar o jeito que o diretor do time é para poder vir treinar? Pô, cara, sabe? Isso é diminuir demais o tamanho do time, cara. O Atlético está crescendo e crescendo bem e sim, é graças ao trabalho do Alisson Batista, mas isso não dá a ele o direito de fazer qualquer coisa ou colocar qualquer um ali na frente. sabe? A gente precisa começar a crescer como time. Um time, um clube que quer se tornar grande, quer se tornar um clube da elite de futebol brasileiro, tem que saber adaptar o seu futebol às peças que tem e principalmente saber respeitar as peças que tem. E aí, provavelmente, ele tem que procurar técnicos que aceitem essa postura dele porque se não for assim não vem para o dragão e quando vem vai embora, como foi o caso de Cristóvão Borges, como foi o caso do Jorginho na sua primeira passagem, como foi o caso de tantos outros técnicos aí, saca? Então assim, cara, já deu, na boa, eu estou cansado de ficar vendo o Atlético ficar fazendo esse tipo de ação porque assim, pode ser que às vezes dê certo, pode ser que às vezes dê certo, mas é muito arriscar, é um tal de arriscar toda hora, vamos parar de arriscar e vamos começar a jogar certo. E aí, como torcedores, é cansativo, você é cansativo, você ver o cara ir buscar um Mozart Santos que, porra, não tem nada, não tem nada para trazer assim, não tem um histórico de bons trabalhos, não tem uma filosofia que vem fazendo sucesso nos clubes por onde passa, tem nada, cara, é um risco, é um tiro no escuro e para ver o que dá. E eu, na boa, a torcida do Atlético está cansada de ser esse alvo, saca? Para de atirar no escuro e faz o que é certo, mas, como torcedor, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos estar lá, lá no estádio, vamos estar lá na arquibancada torcendo para que esse cara, esse Mozart, consiga desempenhar um bom trabalho. É o que eu vou fazer, é o que todos os nossos torcedores do Atlético vamos fazer. Só falo que, por enquanto, a esperança está bem baixa e muito chateado a gente fica de ver esse tipo de atitude. Vamos ver, né? Esse é o meu desabafo, se você concorda, deixa aqui nos comentários, se não concorda, também deixa. Clica aqui no curtir se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para acompanhar esse tipo de lançamento, desculpa aí o desabafo, eu sou um torcedor, sou passional, falo mesmo, aquilo que o torcedor pensa, e é isso, galera. Se você curtiu, deixa aqui embaixo, agradeço pela visualização, agradeço aí pela paciência, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço do torcedor atleticano.